Salve galerinha, todo mundo tranquilo? O pessoal anda falando muito desse Linux FX, Windows FX aqui, né? Que é um Linux. Dizem, eu não conheço ele muito ainda também, vi pouquíssimas coisas sobre ele. Dizem que ele é um Linux aí que se assemelha muito ao Windows visualmente falando, tá? E aqui, por exemplo, a gente pode ver que ele tá com o Wine, então você pode, vamos dizer, pré-configurado, né? Você pode usar instaladores MSI ou EXE com dois cliques, né? Tem o Samba já pra poder configurar a rede pra você interagir com computadores Windows, né? A kernel é novo, 5.7, o Cinnamon também. E bom, tá aí. Até onde eu posso dizer, me parece muito que essa distro aqui é feita por brasileiro, cara. Eu não posso estar errado, equivocado aí. Mas, enfim, tá. Vamos testar ela, vamos ver como é que ela é. Eu já fiz o download aqui da imagem, beleza? Eu vou usar a máquina virtual pra isso. Então, mais uma vez, quem tiver aí que fazer essa seleção na máquina física, eu vou deixar alguns vídeos na descrição pra gente poder saber como é que faz isso aí em máquina física, configurar bios, gravar pendrive, esse tipo de coisa, né? Que não é o foco aqui. Também vou deixar na descrição aí como instalar e criar a máquina virtual, que também não é o foco aqui hoje, tá? Mas vou passando aqui mais rapidinho também na configuração aqui, porque, como eu disse, não é o foco hoje a gente poder trabalhar aí com esse... Especificamente com isso, né? Vou ensinar como que faz a máquina virtual, mas sim fazer ela funcionar e mostrar pra vocês aí, mostrar a instalação, etc e tal. Então, tudo isso vai estar aí no canal, na descrição. Eu fiz assim, pessoal, porque algumas vezes dá problema pra você deixar ele dinamicamente alocado, porque ele aloca um HD muito pequeno e o Linux acaba não deixando formatar, igual o Linux não deixa com um HD muito pequeno, beleza? Então, bom, eu vou esperar terminar aqui e já volto pra vocês não terem que esperar isso acontecer. Bom, terminou aqui, eu vou mais uma vez fazer algumas configuraçõezinhas aqui rápidas que eu faço nas minhas máquinas virtuais sempre. Eu não sei por que sempre funciona melhor com aquele monitor. Eu sempre boto com quatro processadores e é basicamente isso aí. Vamos iniciar aqui pra gente ver se o Linux FX é a instalação dele. E como é que ele é? Isso que ele pediu aqui agora foi o CD que vai botar, porque ele viu que o HD não tem nada, tá em branco, então ele tem que botar um CD. Vou colocar aqui o CD, a imagem que a gente acabou de baixar, é uma ISO. E vou mandar iniciar. Bom, essa animaçãozinha bonitinha aí, ele deu um aviso aqui. porque nós estamos virtualizando, né? Ele percebeu isso. E ele disse que seria interessante se a gente religasse isso com esse software rendering aqui do Windows FX. Eu não sei nem o que que é isso, mas vamos lá, vamos testar a ver como é que funciona. Aqui essa janelinha aqui. Pra instalação, legal. Vamos falar em português. Configurar as ações da instalação, iniciar a instalação, a linguagem sai automaticamente. É, vamos, vamos configurar o monitor não, vamos ver o que que eu iria. Eu falei em português, mas ele foi detectado automaticamente. Vamos voltar em português aqui. Vamos dar um próximo. Eu realmente estou aqui. Tudo certinho. O meu teclado é espanhol. Vai estar em S porque está em inglês. Spanish. Default. Próximo. Partição. Então, olha só. Quem tiver aí com um HD, que já tem um Windows, quer fazer dual boot, tem que vir aqui em particionamento manual, tá? Na verdade, legal. Aqui ele também tem um programinha aí pra fazer pra poder fazer a partição. Mas é o seguinte, quem quiser, dentro do próprio Windows lá, já separar a partição de que vai instalar o Linux, eu acho que a conselha é pra fazer. Já a partição certinha lá no Windows, mas é que parece que vai funcionar tudo bem também. Então, aparentemente, não tem muita diferença. Como a secretária está realmente zerada, ele não tem nada, tá? Então, eu vou criar uma nova tabela aqui. É normal. Ele estaria assim, né? Com as partições que você, porventura, tivesse em caso de dual boot. Seria um monte. Um monte de partição pequenininha no começo. A repartição no Windows grande, né? E aí, deixa eu criar uma partição aqui. Ponto de montagem. Aqui. Ok. Se você tivesse a partição no Windows, por exemplo, né? Você poderia vir aqui, selecionar ali, editar. Diminuir o espaço, o tamanho dela. E esse espaço livre aqui, seria onde você criaria a partição no Linux. Que seria assim. Você vem em criar. Você vai selecionar o tamanho. Bom, o tamanho está aqui. Se você quiser deixar mais um espaço no final. O sistema de arquivo tem que ser XT4. E o ponto de montagem tem que ser esse barrazinho aqui. Nada mais, tá? E pode dar um ok. Ele não deve estar deixando, porque já tem outro ponto de montagem, tá? Então, por isso que ele não está deixando eu fazer. Mas é assim que eu faria caso tivesse aí uma... Uma partição do Windows. Certo? Eu vou vir aqui e falar pra ele usar, em vez de fazer o manual, pra ele apagar tudo e fazer. Porque ele me faz as partições de GPT, né? De tudo que precisa ser feito. Não vou criptografar o sistema. Quem precisar ou quiser fazer isso aí, que faça. Mas eu nunca fiz. Eu não vejo ainda muito motivo. O local de gerenciador, você tem que deixar no HD primário, que vai botar. Então, a galera que está o Windows, a galera que vai ficar esse próprio Linux, né? No caso, já selecionou o correto, que no caso aqui é o Dev SDA. O de vocês podem mudar um pouquinho, dependendo do HD. Mas é aqui mesmo que eu tenho que colocar o meu. Vocês têm que deixar no mesmo HD que ele está. Você pode ver que no caso, o HD que você está vai estar selecionado. Se a máquina tiver mais de um, vai mostrar aqui. Então é o Dev SDA, 20 GB. quer dizer que em vez de estar VBOX, vai estar o nome do seu HD, o fabricante, o modelo, etc e tal. Beleza? Vamos dar um próximo aqui. O nome completo. Garcia explica. Qual o nome que você quiser usar para entrar. O nome do nosso usuário. Qual o nome do computador. Vamos colocar aqui Linux FX. Então, a nossa super senha 123. E é, vou deixar ele perguntar a senha. E vou dar um próximo então. E aqui ele está me fazendo o resumo do que vai acontecer, tá? Então, as localizações, as questões de língua, teclado, HD e manda pau. Vamos instalar o negócio então. Instalar agora. E aí começou a instalação. Eu vou esperar a instalação terminar para a gente poder reiniciar e brincar com o sistema já instalado em vez de brincar com o Live CD que é isso que está acontecendo aqui, né? Ele tem um Live CD que você pode usar o próprio Linux enquanto não instalo, né? Ou enquanto está instalando também. Que é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está no Live CD agora. Então, eu posso abrir o Chrome. Eu posso abrir o navegador. Então, estão vendo aí? E é realmente bem interessante o quão parecido ele é com o Linux e como que eles se safaram com isso aqui, né? Que a Microsoft não foi atrás desses caras até hoje. Puxa, é muito parecido, cara. Bom, vamos esperar terminar isso aí e a gente já volta aí quando acabar. One eternity later. Bom, tudo terminado aqui. Eu não vou deixar iniciar agora, vou concluir aqui. Eu vou desligar manualmente por outro motivo, porque a gente tem que tirar ali o nosso CD do Drive, do Drive Virtual para poder... Vixi, já ficou grande. Para poder reiniciar a máquina virtual, né? Vamos parar de terminar de desligar. Aqui em configuração, nós vamos em armazenamento. Ah, ele já retirou. Ah, que legal. Nossa, olha aí também, eu não quero você. E pronto. Até mesmo a inicialização, parece muito com o Windows. Os reviews que eu ouvi dizer, assim, que eu dei uma olhadinha assim rápida, eu não cheguei a assistir nenhum review, não. Mostrava que esse Linux, vamos dizer, é uma ótima solução para quem quer migrar do Windows também, junto com o PopOS, junto com o Mint, né? Vamos ver até que nível as pessoas gostariam de estar um pouco diferenciado do Windows nesse ponto aí, né? obviamente eu acho que se eu tivesse que classificar, esse Windows não seria uma solução para quem quer migrar para o Linux, né? Ele é muito parecido. Não é que seja uma situação ruim, uma escolha ruim, mas sim, outro fato, que ele seria uma boa escolha, né? Se ele é realmente viável para a gente pegar uma máquina velha, entre aspas, ressuscitar ela, ou seja, dar uma vida nova a um computador velho que a gente tem em casa, para poder alguma pessoa que é um pouco mais leigo na área de informática usar, então, provavelmente, se você está perto para dar uma manutenção para ele, para esse computador, essa pessoa dificilmente perceberia que isso não é um Windows de verdade, sim, um Linux rodando, desde que você possa fazer as coisas para eles, né? Quando tiver algum problema satelital. Não, não precisa não, vamos sair. Olá, eu sou a Eloha, fui criada para te ajudar com os primeiros passos. A primeira coisa que devemos saber é verificar se tem o atualização dos drivers e do sistema. Para ele, tudo mais, até minha mãe está passando mais ou menos por essa situação, ela está com o i3 bastante antigo, tá? Não sei se primeiro ou segunda geração, terceira, algo assim, com 4 GB de RAM e já está capengando demais o computador. então seria para ela uma ótima escolha, uma ótima alternativa esse Linux, né? Porque é extremamente parecido, as pequenas diferenças, ou ela nem sequer notaria, ou não faria diferença para ela, certo? Mas, bom, vamos lá. não iniciar isso aqui, eu quero começar a usar o bichinho. É, eu não queria reiniciar, mas já que você não deixou... Realmente, bem parecido com o Windows, quando ele quer reiniciar, ele vai reiniciar de qualquer jeito, né? Brincadeira à parte, galera, mas vamos lá. Vamos esperar terminar de reiniciar de novo. bom, vamos lá. Iniciou mais uma vez. Nós já temos aqui o Chrome, bom, diz ele que o Chrome, vamos abrir para ver se é. Aparentemente, realmente é o Chrome, não me parece ser o Chrome, eu não sei também nem onde achar a diferença, mas... Sobre o Google Chrome, é o Chrome mesmo. A nossa genção de arquivos está aqui, bem parecido com o Windows, né? Obviamente, a estrutura de pasta vai continuar acionando o Linux, isso não vai mudar, isso aqui, vamos dizer que, entre aspas, é uma skin, é um tema para você usar. Certo? Então, paciência. O nosso gerenciador de aplicativos é esse aqui, deixa eu ver se a gente vê o nome dele, programas, tá? Bem estilulinos como sempre mesmo, mas temos aí bastante programas interessantes, só de cara, a gente está vendo aí já o emulador do Game Boy, está vendo aí já o Firefox, de cara assim, só. mas nós temos bastante coisa que a gente pode baixar aqui, eu acho que o Steam também está aqui, vamos procurar esse Steam, o Gimp, tá aí, Inkscape, está até instalado já, eu já ia mostrar para vocês daqui a pouco, vamos ver aqui onde eu pesquiso, cadê? Não posso pesquisar? Aparentemente o Steam não está aqui não, bom, também não estou procurando demais, eu não achei uma lupinha em lugar nenhum para pesquisar isso aqui, eu já fiquei até um pouco chateado, eu odeio ficar tendo que procurar as coisas manualmente, mas beleza, é isso aí, nossos programas estão todos aqui, então nós temos aqui, então vamos ver de mais a gente, já vem o Balinet instalado, o mousepad está com a aparência do notepad do Windows, eu já dei uma olhadinha, uma fotricadinha por aqui para a gente saber o que tem por aqui, o Visual Code já vem instalado, o Wine como eu tinha aceitado antes, o LibreOffice obviamente já vem instalado também, está aí o Gimp e Inkscape, nós temos o Chrome, já temos o Firefox, Skype, Steam está aqui, TeamViewer, TeamViewer é uma coisa também que é um pouco chata de instalar porque você tem que ir lá baixar e instalar o APKG e às vezes dá problema você tem que usar mais um comando, Ndesk, cara, e já vem bastante, transmissão como torrente, já vem bastante completo até mesmo os programas que vem instalado, o VLC, o Code, caramba, vem um Code nele, cara, um Time Shift eu acho que é para fazer imagens para poder recuperar o sistema se fizer alguma coisa errada, monitor de sistema, blá, blá, o terminal está aqui, nossa lojinha está aqui de novo, nossas configurações, os caras fizeram uma coisa bem interessante nisso aqui, as configurações estão igual ao painel de controle do Windows novo aí no Windows 10, obviamente que está tudo que você precisa do seu Linux, não está naquele formato que vem, deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse formatinho aqui, né, que é o meio que padrão do Linux, vamos dizer assim, bem interessante, aí, meu OBS gravando, mas é extremamente interessante, extremamente fluido também está rodando está rodando muito bem com quatro processadores aqui virtuais e quatro gigas de RAM, vocês repararam que a hora que eu abri ali a primeira vez que a gente estava instalando, estava usando um monte de recurso e não estava mostrando aqui, né, mas aqui continuando mostrando, eu não sei porquê, agora começou a mostrar o nosso gráficozinho aí, usa muito pouco recurso desse que eu aloquei para essa máquina virtual, é bem fluido, é uma experiência muito boa, infelizmente, galera, eu não posso mais uma vez dizer para vocês como é que seria essa questão aí de placa de vídeo, tá, de firmware, de instalação dos hardwares da máquina, porque mais uma vez, máquina virtual não dá para ver isso, não dá para saber muito isso aí, mas eu também notei que ele tem uma aptitude aqui, provavelmente deve ser baseado no dev, né, então, sudo apt update, tá aí funcionando bonitinho, então qualquer espécie de comando aí que você queira usar para poder instalar pelo apt, vai funcionar também, né, tem atração para ser feita, ele mostrou aqui, ele mostrou aqui embaixo também, nós temos um clima, o que é isso aqui? A One Desk, e é isso aí, galera, muito interessante, muito legal esse Windows FX, ele realmente parece muito com o Windows, eu tinha dito que eu tinha pensado em colocar o Pop.OS para o meu filho, quem sabe eu não coloque esse Windows FX para minha esposa para ver quanto tempo que ela demora para descobrir que ela não está usando mais o Windows, né, é uma brincadeira interessante de se fazer, eu vou esperar se ela terminar o curso que ela está fazendo aí para não ter problema no meio do curso, né, mas depois eu quero de escondido eu vou fazer isso com o controle dela para ver quanto tempo ela demora para descobrir que ela está usando o Linux com skin de Windows sem perceber. Ah, outra coisa, eu quero deixar para vocês uma dica aí para quem gosta, quem tem, o Raspberry Pi também tem um Linux muito parecido com isso aí, o Twister OS, tem vídeo no canal aí já que eu já fiz para vocês darem uma conferida, que não só tem uma skin do Linux que se semelha ao Windows, bem como também tem uma skin do iOS, do Mac OS, e é bem interessante aquele sistema de operação lá também. Atualizando o Steam, ele está usando um pouco mais de recurso aí, eu espero que seja possível jogar aqui, eu queria tentar jogar um counter aqui em máquina virtual, se bem que eu sei que vai ser uma experiência horrível pela falta de placa de vídeo, pela falta de aceleração 3D e tudo mais, mas é isso aí galera, está aí o Windows FX, bastante programa já vem pré-instalado aí, para quem é da LTI conhece a maioria desses programas e sabe o quão valioso é você ter uma imagem que já tenha instalado, você pode instalar essa imagem do Windows FX uma pendrive, para você botar em qualquer computador aí, quando estiver na rua, precisar de algum programa, qualquer computador que você pegar, já vai ter grande parte desses programas aí de cara, parece bastante com o Windows, é bem legal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha.